A história de Miracy, que é a minha filha mais nova, começou quando ela tirou na mama direita alguns nódulos. Por conta disso, a médica ficou tendo um cuidado de estar sempre examinando duas vezes no ano. As características que eram de Benigno, teve muita preocupação. Ela fez a cirurgia, fez a análise da biópsia e tudo normal. Foi quando ela fez esses exames que eu levei para a médica ver, ela disse que tem que ir para um mastologista. Quando ele viu os resultados disso aqui, a cirurgia. É o crescimento desordenado das células que forma os tumores, os quais podem ser benignos ou malignos. Quanto mais cedo o câncer for detectado, menores são as chances de complicações. Os tratamentos variam de acordo com as características do nódulo. Podem ser usados medicamentos, radiação ou até cirurgias que visam a remoção do tumor. Quando eu fui pegar o resultado, na sexta-feira, que eu olhei assim e digo, senhor, eu sempre procuro ser forte, mas dessa vez não é fácil. Mesmo assim, eu não disse para ela o resultado. Eu não queria deixar ela apreensiva, eu queria que o médico é quem dissesse isso para ela. Eu não tinha capacidade para chegar e dizer para ela, você tem isso. O resultado deu isso, assim, eu acho que não era por aí. Mas eu sempre dizendo para ela, seja qual for o resultado, não se desespere, porque você não está só. Deus está no comando de todas as coisas. Na segunda-feira, ela foi ao médico. Eu fui primeiramente com meu marido e eu disse, doutor, diga para meu marido de que se trata esse resultado. Quando o médico disse que era um carcinoma, era um câncer, meu marido ficou muito desesperado. O impacto é muito grande, muito grande. Quando você pega um resultado, que você vê que é uma indicação de um câncer, é muito forte. Eu só disse, Senhor, eu tenho dito sempre, qualquer coisa que venha acontecer comigo, eu não vou fraquejar. Só que não é comigo, é com a minha filha. Me dá forças para eu passar isso para ela. Eu não tinha noção nenhuma do que era. Depois me falou e eu fiquei assim, uxi, surpresa. Fiquei surpresa, sabe? Porque eu não esperava o resultado mesmo. Aí, ouvi a conselha da minha mãe, a irmã disse, entrega a Deus e deixe para lá. E deixe para você confiar. Quando o médico disse para ela do resultado, ela não chorou, não se desesperou, não. Porque muitas vezes a pessoa não tem o sucesso que se espera, porque se entrega. Não encara as coisas com muita firmeza, querendo lutar. A gente tem que lutar com garra. O pior pode até vir, mas não se deixou vencer. Determinação e otimismo ajudam os pacientes a enfrentar o tratamento. Quanto mais otimismo se tem, mais rápida é a recuperação. A jornada contra o câncer é uma conquista da ciência e uma vitória pessoal. Eu cheguei mais assim, pensei em morrer. Mas quando eu me vejo, com ser minha mãe, então, não vou morrer não. Eu vou vencer. Eu não ser bom vencida não. Eu vou ser forte e corajosa. Mesmo com o procedimento cirúrgico, normalmente é necessário que se faça quimio ou radioterapia. Tratamentos podem se estender por pelo menos seis meses. Ela fez a segunda cirurgia, fez uma revascularização total. Mas aí eu disse, vai ter que fazer radioterapia. 35, foi 37 dias seguidos. Aí começou uma luta, porque não é fácil. E durante cinco anos ela teve que tomar tamoxifeno, que é um dos remédios indicados por esse tipo de tratamento. Eu não deixava que ela ficasse preocupada. Estava dando sempre aquele apoio, incentivando a ela encarar isso como natural. O tratamento tinha que ser feito. Depois disso, ela já fez outra cirurgia por prevenção. Fez uma estereotomia, tirou o ovário, outro tudinho. Já para evitar um mal maior. Durante o tratamento, minha fé não sofreu nenhum abalo. Eu sempre acreditava que Deus estava no comando. Hoje, aparentemente, os exames que ela tem feito, tudo, normais. Então é muito gratificante. E aí eu não canso de agradecer a Deus. Eu agradeço pelas pessoas que oraram por mim e me ajudaram a vencer. Eu agradeço pelas pessoas que oraram por mim e me ajudaram a vencer.